POKÉBOLA VAI! E aí, então, vai ficar sem ele, infelizmente. E vai ficar sem ele. É, a gente vai botar fogo na casa dele mais tarde. Então, se apresente aí, Pogos. Eu sou o Temível e Lúcio e Fofinho. Nossa! Nossos dois? Calma, vai, Mike. Primeiro. Vai, 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 que eu sou o Cavaleiro. Nós vamos primeiro. Eu sou, eu sou o demônio em pessoa. Meu nome é Mike. Mike Delicke. Nossa. Nossa, o demônio em pessoa, credo. Beleza. E eu sou, eu sou o Cearense, eu sou o Playdark. É Pernambucano. Eu não sou o Cearense, cara. Tá. Ô, é, eu vou mostrar uma coisa, ó. As nossas ilhas esqueceram pra caramba. Você pode ver que o Mike, ele tá querendo fazer uma coisa, ele quer morrer de campo. A minha prece a cada dia é mais, cara. Pode crer. Ah, a minha, mas a minha, ó. Eu sou, eu sou Tarzan. Eu pei pro level de Tarzan, eu pulo de fundo de lugar. Você tem um cipó grande? Hum, haha. Vai, precisa daqui. Que isso. Nossa. Tá, mas ainda ao ponto. Pelo menos a minha estratégia. Eu vou ter que falar estratégia pra eles, mas de qualquer jeito, eu vou falar. É, aqui ó, você pode ver que são, é, um creeper. Vários creepers, na verdade, acabaram explodindo aqui, ó. E fizeram esses buracos aqui. Eu acabei percebendo que são dois, é, duas, é, que tem duas de profundidade de terra. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar só um, é, um nível de terra e vou colocar o outro pra ela deixar maior a minha ilha. Pra acabar tendo um, um, ter uma batalha mais intensa aqui. Porque vai ter a batalha logo mais. O Batista, ele vai ficar em desvantagem. Mas a gente vai dar um tempo livre pra ele recuperar tudo que a gente fez, entendeu? Um esporte, a gente ficar 20 minutos aqui, é, gravando. Ele vai ter 20 minutos também, sem a gente jogar. Pra ele tentar, é, é, chegar no nosso ritmo. Ficar no mesmo nível que a gente. E ele vai roubar nossos itens. Nossa. Ah, não, não queria, não, ah, eu fiz cagada, cara. O que? Ah, eu... De novo o pack? Coisa feia. Não, eu, ah, porque eu fiz isso? Eu abriu justo no lugar lá da água, daí caiu, perdi blocos. Volte. Aí. Maldito. Nossa. Maldito seja os blocos que eu perdi. Bom, o que você tá fazendo? Ô, eu já tô terminando meu quadrado aqui, e agora, tio? Tem um monte de coisa pra fazer? Rado. Rado. Tipo, não dá pra fazer mais nada agora. Agora eu tô... Muito fome. Nossa. Diaman... Ô, quem... Quem troca um... Carreta de... Ferro aí? Não, eu vou fazer um balde. Tem lava, eu quero fazer um gerador tipo o Bostone, vai acabar com o Bostone. Eu tenho um... Eu tenho um monte que valeu por Deus. Tipo... Nossa, tipo, ela é especial? Ela... Ela é... Ela é... Nossa. Ela foi feita por mãos demais. Tem um poder de dar, hein? Mãe, peguei. Isso também. Tem até a força. Que que isso aqui? Nossa, tem um buraco aqui. Coloca terra. Tá. Ah... É isso que eu vou fazer agora, mas eu já vou dar uma palhinha pra vocês. É... Deixa eu vir aqui na minha caverna. Eu fui pro lugar errado. Eu sou muito burro. Tá, é. Vamos vir aqui. É... Ah lá, já tem um clipe ali, já me dá na recepção. Um esqueleto. Ai, nosso... Cês viram que o Heber bugou, né? Vai morrer. Vai morrer porque é estranho. Tá, não vou conseguir matar eles, mas de qualquer jeito. Nossa. Nossa, calma aí. O esqueleto matou o... Coisa ganhou um disco. Esqueleto... Troll. Tem outro aqui pra ele. Droga. O Creeper tá... Tá tomando um vento aqui. Cai. Tomando vento? É, mas ó. É que cê vai ver no vídeo. Nossa. Ele tá... Sei lá o que ele tá fazendo. Tipo, ele tá na... Ah, ó. Por que ele não tá morrendo? Por que parte do... Ai, não! Ele morreu. Tá, aqui tinha o buraco aqui onde que era a dungeon. É... Os Endermers fizeram a festa. Cê pode ver aqui. Tá bem louco. E... Explodiu um Creeper aqui e acabou destruindo a coi... É... O respawn dos monstros. Acabou destruindo de vez agora, né? Porque antes já tinha destruído, mas agora piorou... E, ó... Agora que eu tô percebendo, cara. Os Endermers fizeram a festa na minha casa. Nossa, tipo... Não, cês tão vendo no vídeo e eles bagunçaram tudo, cara. Eu acho que teve rave aqui. Nossa, rave. Tipo... Rave dos... Quem falou DJ? O DJ foi o Creeper. Ainda é rave. É, eu vou fazer uma coisa aqui que eu sou obrigado. Ó, aí eu já tenho três flash. Tô conseguindo bastante flash matando os monstros. Alguém sabe como que faz arco flash? Eu sei. É... Três barrinhas lá. Nossa. Aí já fiz uma. Eu sou especial. Maldito, você tem e eu não tenho. Cara, eu posso. Maldito, malgito. Você tem o poder. E já tô com flash, gente. Isso significa o quê? Que eu poderia matar o... Mike e o... Ah, tá destruído aqui de novo. Jogou a flash. E o playdark. Jogou a minha espada. Né, cê vai aí não. Mas se eu jogar a flash eu vou perder minha flash. Eu peguei ela pra mim. Mas... Mas de qualquer jeito eu vou tá de camper aqui, ó. Eu mantei minha ilha. Já tá tudo verde aqui. Eu vou pegar madeira. Vou pegar madeira. Mas ó, eu tô de camper aqui, ó. Playdark. Eu mato playdark de boa. Mato, moço. Coisa feia. Coisa feia. Eu vou pegar aqui e fazer uma chave. É, vai a invasão. Nossa. Vocês são muito traiçoeiros, cara. O primeiro a morrer o playdark porque ele tá com aquela roupinha do Parmalat, sabe? Aqueles ursinhos do Parmalat, aquelas crencinhas que se vestiam de leão, de vaquinha, sabe? De ovelha. Dá pra ver minha esquina? Dá. Dá. É de quem, então? Será? É um urso? Quer dizer, é urso não, é um leão? Nossa, um leão, tia. Nossa cara, é urso não, eu dei o cara nessa moto. Era pra ser sem cabeça, só que a cabeça acabou ficando preto, né? Hummm. 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 Oh, já deu conta não de vídeo mais mais. Na casa do... sei lá. Na casa do Playdark tem um helipédio, velho. Hummm. Tô se vendo demais o Playdark aqui, mano. Ah, que vou fazer agora. Eu já tô com bastante aqui cana de açúcar, não sei o que que faz cana de açúcar, mas não vale nada o mapa. Pô, já tá de noite, vamos dormir? Não. Bora. Peraí. Onde que tá minha cama? Simbora. Onde eu estou? Nossa. Vamos deitar. Deitei? Não, não sei. A coisa mais inútil agora é a cana de açúcar. O que que vamos fazer com a cana de açúcar? Aí. Valeu. Já conheceu. Não, é a cana de açúcar. Isso que dá pra você fazer... Ah, não dá pra fazer nada. Não sou bem, mas... Dá pra fazer book shaw? Que que é isso? Nossa, que coisa mais útil. Ah, livro. É, estante de livro é... É legal pra fazer decoração. Não, não, não. Não, não. Nossa, eu aqui preocupado em sobreviver. É tipo, estudar. Eu moro numa ilha vazia, oca, mas eu vou estudar. Porque eu vou ter um futuro bom. Eu vou em Harvard. Nossa. Fala da minha casa não. Eu moro em Harvard, tipo. Sou foda. Que? Você vai estudar na minha casa? Quem disse que eu vou deixar? Olha só. Ah, eu vou... Eu vou começar... Vai ser o início da guerra. Sabe? Toda guerra tem algum problema político. Então, pegar aqui. Eu quero que você me pague agora imposto por visualização da minha casa. E esse imposto vai... É um imposto bem alto. Tá? Como é que... Tá falando sério? Não, sério. Senão eu vou começar a invadir. Imposto aqui? Imposto o quê? Não sou imposto não. Imposto. Eu também vou te matar. Ó. Não, calma. Vamos fazer aqui um tribunal. Pra matar a pau. Vamos fazer o seguinte. Nossa. Pera, eu tô pobre. Eu só vou fazer uma espada de diamante aqui. Vocês vão ver. Vão sentir a ira da minha espada. Eu vou fazer um espírito. Nossa. Vou sentir a ira do playdown. Bom, mas de qualquer jeito. A gente vai ter que negociar alguma coisa aí. Porque eu quero uma coisa em troca. Eu sou perigoso e eu não gosto de usar minhas armas. E eu vou usar minhas armas. Ai, morri. Eu quero três strings. Não, calma aí. Eu que tô... Nossa, velho. Eu que tô querendo alguma coisa de você. Não você que vai querer uma coisa de mim. Tá bom. Então o que você quer? Beleza. Eu troco por três strings. Não é troca. É tipo... Cara, a gente vai fazer um acordo, ó. Vamos fazer o seguinte. Você tem obsidian aí na sua ilha que você falou em um dos últimos episódios. Eu quero a sua obsidian que você fez. Então faça o portal no neve. Isso vai ser bem útil. Pra mim estratégia de combate. Não tem cascalho, filhão. Não tem cascalho aqui, não. Nossa, tipo que último cascalho. Ué, creeper não serve pra fazer isso? Nossa, creeper não tá com cascalho. Droga. É cascalho, né, polvo? Nossa. Ai, tem um buraco aqui. Por que tem um buraco? Ai, vou tampar aqui. Já tô pegando, já tô com um recurso gigantesco, grotesco, animal de... De... Terra. Co-Bolstone. Nossa. Nossa. Eu tenho mais oicôno, por que eu falei isso? Não tem nada. Tem, sim. É, eu vou vir aqui, eu vou, ah, eu vou perder um monte de co-bolstone, mas veja que eu tenho um... gerador. E eu vou aumentar mais ainda minha ilha, porque eu quero já tá perto ali daquela parte ali, que é o objetivo final. Aqui dá pra ver um pedaço ali. Que cara que saiu do jogo. Por que ele saiu do jogo, Mike? Play Dark? Acho que deve ter caído em internet dele Tá, então problemas técnicos, que a gente já volta Bom pessoal, voltamos aqui nos problemas técnicos Falha no engano Teve uma falha no engano Falha no engano É, do famoso Wikipedia Bom, um creeper acabou explodindo isso Eu tava andando aqui normal Eu ia lá, olhado, dar uma olhada na casa do Mike Ele falou que tava de sniper, eu passei aqui Um creeper subiu aqui do nada, ele explodiu Beleza, né, faz parte E a gente tava negociando, né É, eu já aumentei aqui Meu gente secreto, olha só Mas ó, eu já aumentei essa ilha Nessa parte aqui que tá mais Tá terra, literalmente, eu já aumentei Só isso que deu pra aumentar com tanto de terra que eu tinha Mas eu vou aumentar ainda mais Eu vou dar uma camperada, que eu tô sentindo que eu vou ser atacado logo logo Porque o ataque O ataque, não, o ataque já tá liberado Se eu quiser eu posso atacar as pessoas já Mas o que que acontece Eu não sou esperto, eu sei que eu posso tirar proveito disso Porque eu tenho uma Ô Mike Vai aparecer, caramba Mike, você fez uma casa na árvore ali lá fundo Ah, eu perdi isso aqui Tipo, ela é difícil de subir nela Só eu sei, é secreto Cadê o Pligar que eu tô vendo ele? Olha lá ele, eu posso matar ele, ó Tá, mas de qualquer jeito, é... Eu volto pro seguinte Eu vou invadir a casa do Batista Em livre defesa Pra proteger ele do Creeper Nossa, eu vou roubar o baú ali Não, eu vou invadir Ô, eu vou tudo, né? Matar Se eu vou matar, eu vou roubar também Não, eu tô andando aqui, cara Uma ovelha surgiu do nada ali embaixo Cês tão vendo no vídeo E tem um esqueleto também Tipo, ô, mas eles surgiram do nada ali Eles tão ali onde que era aquela... Spawn dos monstros Eu acho que virou um spawn de ovelha Obrigado, moto Mic cheio de agentes Tô aqui na ilha já do Batista Vou roubar Já começou a guerra Olha só, ele tem um catalisador Nossa, catalisador Catalisador, que que é isso? Não, é que tem um lugar que toda a cana dele cai Deixa eu ver o que que tem aqui Olha só a minha casa Ele é de outro ponto de vista Pé, que só falta duas pelinhas de Cobolster Nossa, eu tô na casa aqui do Batista Ele tem três diamantes Ele tem... Nossa, ele tá cheio das coisas, cara Eu vou ter que roubar umas melancia dele Não, eu não vou roubar nada, não Por causa que ele não tá aqui Então ele não tem que se... Ele não pode se defender Mas agora eu vou invadir a casa do Mike Mike É... Tá ficando te esperando aqui, né, não? É o que? Eu não vou... Acaba aí Acaba aí, Batista, não perdoe Calma aí, Mike Já eu já vou conversar com você Invasão já tá começando Dias, vem e vão Cadê o pré-dalk? Eu não sei Mas de qualquer jeito eu vou invadir Ele deve ter caído de novo Mas se ele caiu de novo, beleza Eu vou invadir você As pessoas devem estar vendo aqui Ai Não! Seu... Ai, que droga, cara Vai se ferrar Nossa Você não pode Isso é contra as regras, cara Me invadir Nossa Nossa, tá ferrado, cara Nossa Não Não, vocês estão vendo aqui Eu vou requisitar a Biascorp Eu vou... Ó Tá, vai tá preso Tá preso Sem mais Tá preso Vou repetir de novo Tá preso Tá preso por... Ah, eu tô chorando aqui Tá preso Tá preso Ninguém mandou você falar que invadir eu Foi uma estratégia de vida Nossa Nossa, eu peguei todos os seus itens Não, não Faz parte Agora como que eu vou construir Nossa Sai daqui Eu tô vindo aqui Eu tô conversando com você Eu quero conversar Ai, não Não, não Ai, eu não caí Não, eu não caí Eu tô vivo ainda Droga, 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 droga Corre, bateu em desesperada Recua, recua Matei disparada Foi foda Ó o playdark na minha casa Ó o playdark na minha casa Que grado Ah, não Matei o playdark Droga Nossa, vai tá... Ô, tá virando zona isso aqui Tô invadindo todo mundo Pô, como que o playdark invadiu minha casa, cara Ô, Mike Tá fazendo o que aí? Ai, seu viado Não, não, não Meus itens Nossa Ai Que droga É o round 2, velho É o round 2 Eu matei o playdark Tá um pra mim Dois pra você Mas tão me invadindo Isso aí não pode Nossa Eu dei só na casa do Mike Não, posso sair Posso sair Neval não, não, Peck Ele já é contra as segras Não Não, posso sair, velho Isso é caralho Nossa, tem um cheio de diamante Vem cá, neguinho Pode sair, pode sair Não, Peck Neval não, velho Droga Não, não Ele já tá contra as segras Mas agora Round 2 No próximo episódio